E agora, Red, tem o controle do Hill, vai tentar esse Barão. É, mas repara a dificuldade de fazer o Barão. Olha como a vida dele demora pra quem, por serem justamente campeões, poder focados e poder de habilidade. Olha agora, iniciação do Professor, o Lupe se posiciona. O Professor ainda consegue sair vivo, o flash defensivo do Lupe agora. O Lep tá com pouca vida, o Saci ainda tenta sair também. Skabart vai tentar perseguir, sai pelo menos a eliminação. Ele se cura bastante, o Saci garante pelo menos a eliminação do Professor. Enquanto isso, o Lupe não tem vida pra mais nada. Skabart ainda vai tentar buscar uma jogada, mas não acertou. O Lupe deu passinho pro lado. Enquanto isso, é Chase agora da equipe da Pro Gaming. Todo mundo da Red com pouca vida, não tem cura da Soraka. Vai caindo um após o outro. Double kill nas mãos do Skabart. A gente já havia comentado.